Iniciando aqui, mais um 3 Talk, agora para abordarmos a questão da realeza de Cristo, assunto tão esquecido na pós-modernidade e que acabou, ao longo dos anos, transformando-se em nada mais do que um bordão político para certos movimentos ideológicos. Então, estamos aqui com o professor Carlos Noguer, convidado já recorrente, para abordarmos e explicarmos, afinal, o que é a realeza de Cristo. Salve Maria e vamos lá. O assunto é a realeza de Cristo, não? Sim. Sim. E, assim, o senhor pode... O senhor teve aquelas objeções que eu mandei até para o senhor um tempo. Eu posso lê-las aqui e o senhor pode responder depois. Tá bom. Vamos ver se antes eu já não respondo a elas, tá? Pode ser, à vontade. Tá bom. Sinceramente. Pode ser o que quiser. Nós estamos vendo agora, com a eleição do Trump, com a eleição entre Trump e Biden nos Estados Unidos, repetir-se, mutates mutandis, o que se deu no Brasil, com a eleição entre Bolsonaro e Haddad. Bem, é pública a minha posição. Quando se trata de eleição em que não há um candidato bom, não há um candidato católico, deve votar-se, se possível, no mal menor. Se é que há um mal menor. Imaginemos uma eleição entre Haddad e Boulos, não haveria em quem votar. Bem, e isso, creio, fundado no bom senso e nas palavras de São Pio X aos católicos italianos, segundo as quais eles deveriam votar no candidato menos indigno. Ou seja, teriam de votar num candidato indigno, apenas menos indigno que outro. Bem, então, o voto num mal menor depende de situações concretas, que não cabe analisar aqui, porque o que nós vamos ver é a doutrina da realeza de Cristo. Mas se São Pio X recomendou o voto no candidato menos indigno, é que, ainda que remotamente, isso se funda numa doutrina não só dele, como de toda a igreja. Então, é exatamente disso que vamos falar. Ou seja, por que princípios doutrinais mais profundos se pautava São Pio X ao recomendar o voto em candidatos menos indignos? E não podemos, antes de tudo, se não concluir que uma coisa é votar num candidato menos indigno ou menos mal, e outra, completamente diferente e indigna do nome católico, é fazê-lo repetindo e propagando ideias perfeitamente anticatólicas, como as liberais. Vemos agora que os católicos americanos, fortemente tendentes ao liberalismo, mesmo aqueles que se consideram tradicionais, incluindo o arcebispo Carlo Maria Viganò, fazem campanha para Trump, o que é justo, sem dizer, no entanto, que Trump não passa de um mal menor. É um liberal, defende o divórcio, alia-se com Israel e todas as outras mazelas que já sabemos. Apenas se diz que ele é um bom candidato e devemos votar nele. Isto é errado. Não se pode fazer propaganda de um mal menor sem dizer que é um mal menor. E que o único bem do ângulo político é a realeza de Cristo. É o Estado ou nação ou cidade católica. Bem, e aqui a mesma coisa, aqui no Brasil, vezes sem conta, ouvimos e lemos da pena e da boca de católicos a defesa, ainda que não raro, mitigada da democracia liberal. Regime político que, no entanto, foi condenado pelo magistério da igreja, especialmente pelo mesmo São Pio X, até que o câncer humanista, que já corroía sua hierarquia desde o século XIV, na segunda metade do século XX, ou seja, no Conselho Vaticano II, atingisse o ponto metastático máximo. Repetem-se, assim, de modo infeliz e infausto, argumentos de notórios liberais, como, por exemplo, o de que a democracia é melhor que o comunismo, deixando, todavia, dizer que não só o comunismo brotou da mesma democracia como de um terreno propício, senão que a democracia liberal nasceu e se mantém com uma única finalidade, impedir o reinado político-social de nosso Senhor Jesus Cristo para impedir todo e qualquer reinado seu. Escrevia São Pio X em Nota Charge Apostolica. A democracia é uma religião mais universal que a igreja. Resulta do grande movimento de apostasia organizado em todos os países para o estabelecimento de uma igreja universal que não terá dogmas, não terá hierarquia, não terá regra para o espírito nem freio para as paixões. Claro que outra coisa é considerar se a democracia é menos má que o comunismo. Isso é outra história. Mas a defesa da democracia está patentemente interditada ao católico pelo próprio magistério autêntico da igreja. E não é só que o triste lema liberdade, igualdade, fraternidade seja uma caricatura das três virtudes teologais. Ele teologais, fé, esperança, caridade. É isso também, mas é mais que isso. É a barreira que os poderes infernais e mundanos tentam herder contra a tripla petição que Jesus Cristo mesmo nos prescreveu. Seja assim vosso orar. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Aliás, dizia o cardeal Pide Poitier, em quem me fundo grandemente, aliás, digo numa digressão breve, que antes mesmo de conhecer a magnífica obra do padre Calderão sobre este tema, eu já me fundava no cardeal Pide Poitier e no laico, no leigo Jonse, e no magistério da igreja, para defender esta doutrina. Bem, dizia o cardeal Pide Poitier, mais ou menos, o reino visível de Deus sobre a terra é o reino de seu filho encarnado. E o reino visível de Deus encarnado é o reino permanente de sua igreja. Em verdade, há uma identidade essencial entre estes três reinos. O reino de Deus, o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo e o reino da igreja. Aprofunda profundamente, aprofunda muito, o cardeal Pide Poitier em outras obras sacerdotais suas, e o aprofunda também o padre Calderão em seu livro admirável, o reino de Deus, o reino de Deus. Bom, se assim é, devemos confessar e divulgar permanentemente a doutrina católica prescrita por Nosso Senhor em seu pater, em seu pai nosso, e desenvolvida pelo magistério da igreja e pelos doutores católicos, em especial, o nosso doutor comum, que é Santo Tomás de Aquino. Segundo esta doutrina, como o próprio homem, tudo no mundo humano, as artes, a economia, a política, devem ordenar-se, de algum modo, ao fim último do universo, que é Deus mesmo. E, com efeito, se as artes visam a dar beleza ao homem, se a economia visa dar bem-estar ou comodidade ao homem, se a política visa dar virtudes ao homem, e se o homem se ordena a Deus, logo, tais fins não serão, senão fins intermediários, ou mais precisamente, meios para a consecução pelo homem do fim último. E se uma obra de arte por exemplo, um romance, uma peça teatral, etc., um filme, leva o homem a afastar-se de Deus por qualquer razão, já não terá a Deus por fim, mas servirá aos inimigos de Deus e da santidade. E diga-se, analogamente, o mesmo da política, da economia, etc. Bem, outro ponto defendido pelo magistério é que tal ordenação de todo o humano ao fim último universal, assumiu em razão da própria história humana, que começa com o estado de justiça original, e passando pelo pecado de nossos primeiros pais, e portanto, pela queda da natureza humana, atinge sua consumação com a rendeção propiciada pela paixão na cruz. Assumiu, pôs, então, a forma concreta de ordenação a nosso Senhor Jesus Cristo e a seu reino assim na terra como no céu. O reino de Cristo não é, portanto, senão o mesmo reino de Deus que, vertido do flanco de nosso Salvador, se constituiu em igreja católica. A mesma igreja católica de que não só faz parte o conjunto de seus sacerdotes e de seus fiéis na terra, no purgatório ou já no céu, mas de que também, atenção, fizeram parte de modo particular as próprias nações cristãs, as que constituíram a hoje extinta cristandade. As nações cristãs, os reinos e as repúblicas cristãs da cristandade eram membros a título de pessoa moral da própria igreja. A mesma igreja católica, que, no fim dos tempos, se transmutará gloriosamente na Jerusalém celeste definitiva. Mas, de tudo isso, se tira o corolário. Ou seja, porque fora da igreja não há salvação para os indivíduos humanos, nem para as suas cidades, por isso mesmo é que não há meio termo. Ou os indivíduos humanos e suas cidades fazem parte do reino de Cristo e vivem sob o seu reinado, ou se transformam em pasto de demônios. e as nações em cadáver putrefato. Mas, se se quer saber de onde advém tal oniabrangente realeza, diante da qual todo do joelho se há de dobrar para que toda língua a possa louvar de modo digno, diga-se que vem, antes de tudo, do simples fato de que não pode haver exceção, onde Deus não deixou nenhum lugar para ela. E não o deixou porque não pode haver exceção com respeito àquele que é rei a duplo título, ou seja, Cristo, né? Por direito de natureza, por sua união hipostática com a divindade, e por direito de conquista, de redenção, de resgate do gênero humano, por sua paixão e morte na cruz. Disse o mesmo Jesus, pois me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. E conclui São João. Na primeira epístola de São João, 4, 3. Todo espírito que dissolve Jesus não é de Deus, mas é justamente esse anticristo de que ouviste que está para chegar e que no presente já se acha no mundo. Uma coisa que é preciso esclarecer com todo vigor é que se trata aqui de Cristo enquanto homem. Não teria o menor sentido dizer que todo o poder foi dado no céu e na terra a Cristo Deus. Isso seria um contrassenso, né? Ele já tem esse poder. pois bem, e isso é esclarecido brilhantemente por Pio XI na sua com as primas, né? E foi o próprio nosso senhor quem, respondendo a pergunta de Pilatos, então, tu és rei, o confirmou. O confirmou. Tu o disseste. Isto está não só nos sinópticos, mas também no evangelho de São João. disse Cristo também que seu reino não é deste mundo e que se deve dar a César o que é de César. Então, isso pode transformar-se em objeção, como direi mais profundamente adiante. Por ora, estou fazendo apenas dando uma panorâmica da doutrina. mas, desde já, é preciso indagar. Se estas duas afirmações, meu reino não é deste mundo e dai a César o que é de César, não indicariam, respectivamente, uma autonomia essencial entre as duas ordens terrestres, a civil ou temporal e a eclesiástica ou espiritual. Deve responder-se que não. Por quê? Se não é deste mundo, é por isso mesmo que a realeza de Cristo se exerce e plenamente sobre este mundo. e B, se é verdade que Cristo estabeleceu a distinção entre jurisdição civil e jurisdição eclesiástica, com o que resolvia dilemas pagãos graves, como o de Platão em busca da república ideal, é verdade também, no entanto, que distinção não implica necessariamente a ausência de subordinação de fins e de subordinação essencial. de fato, poder secular ou temporal está para poder espiritual, assim como o corpo está para a alma no homem. Esta é a analogia feita por Santo Tomás de Aquino em seu De Reino, do Reino, na Suma Teológica, e pelo Papa Leão XIII em sua magnífica Imortal Ideia. Então, o poder secular ou temporal está para o poder espiritual, assim como o corpo está para a alma no homem, como dizia Santo Tomás de Aquino e Leão XIII. Ou seja, já vemos assim que o magistério da igreja se posiciona contra a questão. Mas há outras analogias. Assim como a natureza está para a graça no justo, essa analogia, eu não recordo de tê-la visto pela pena do magistério, mas sim em Santo Tomás. E, agora, essa analogia do padre Caldeirão, excelente, é a mais própria, assim como a razão está para a fé na teologia sagrada. Os papas, antes de Leão XIII, salvo engano, fizeram comparações simples. Por exemplo, Bonifácio VIII comparou os dois poderes a duas espadas pertencentes, ou gládios, pertencentes à mesma igreja. O gládio, o espiritual, manejado pela própria igreja, e o gládio temporal, ou espada temporal, manejado pela mão dos guerreiros e dos reis, mas sob a tolerância e império da igreja. Já Inocêncio III havia comparado numa como analogia de proporção imprópria, ou seja, metafórica, que não lhe tira validade, é uma analogia simples, comparou o Estado e a igreja com a Lua e o Sol. A luz da Lua depende da luz do Sol, assim como a luz do poder temporal depende da luz do poder espiritual. Mas, de fato, estas três analogias que eu disse, a alma com o corpo com respeito à alma, com a natureza, a graça, do justo e como a razão afirma teologia sagrada, são analogias de proporcionalidade não própria, mas propriíssima. Não posso deter-me aqui na explicação disso, mas são propriíssimas e uma delas foi assumida pelo magistério, como eu disse, pelo menos por Leão XIII na Imortalidade. Há outras analogias. O padre Calderon ainda dá uma analogia ótima, que é com o matrimônio. O Estado deve ordenar, se ordena a igreja essencialmente assim como a mulher se ordena ao marido no matrimônio, ou seja, não sem atritos. Bem, todo casado sabe disso. E o cardeal Piedepatier dá uma última analogia entre a natureza humana e a natureza de Cristo. Ou seja, o poder temporal está para o poder espiritual, assim como a natureza humana está para a natureza divina em Cristo. Considero, porém, esta última analogia não muito válida. Por quê? Porque justamente a ordenação da natureza humana à natureza divina em Cristo é perfeita, sem falha alguma. Ao passo que a ordenação do corpo ao ordenação da natureza à graça, a ordenação da razão à fé, a ordenação da esposa ao esposo encerram falhas como, turbulências como encerram a ordenação essencial do Estado à Igreja. Bem, mais adiante, ainda hoje, falarei dos diversos documentos da Igreja e de seu caráter, ou seja, se é infalível, se não é, e em que modo quanto a este assunto. Bom, então, em outras palavras, embora o poder se viu quanto à jurisdição que foi dividida por Cristo ao dizer da é César o que é de César, é Deus o que é de Deus. Então, embora o poder se viu quanto à jurisdição seja diferente do poder espiritual, a este, porém, se subordina quanto aos fins, não acidentalmente, mas essencialmente. E com efeito, como diz com humor o padre Calderon, um escrito não publicado, seu, o papa também se ordena acidentalmente a seu dentista, enquanto está lá, não essencialmente. Bom, ademais, é um dever ineludível de todo católico confessar ou professar aquilo que o magistério eclesiástico sempre sustentou, quer se insistindo na posse pela igreja dos dois gládios, ou seja, o temporal e o espiritual, quer com São Pio X, convocando todos a instaurar todas as coisas em Cristo, quer pondo a pedra angular da doutrina, na qual já tanto existir o cardeal P. de Poitiers, com as primas de Pio XI. Diz Pio XI nessa sua obra-prima, sua obra-mestra. é evidente que também em sentido próprio e estrito, pertence a Cristo como homem, vejam, como homem, não como Deus, que já é rei mesmo, o título e a potestade de rei. A força e a natureza deste principado consistem num triplo poder, ou seja, legislativo, judicial e executivo. E o principado de nosso Redentor compreende todos os homens. Com efeito, como dizia Leão XIII em Anum Sacrum, sua autoridade, a autoridade de Cristo, não se estende somente aos povos que professam a fé católica. A humanidade toda está realmente sob o poder de Cristo. E, neste ponto, remata Pio XI, não há diferença alguma entre os indivíduos e as sociedades domésticas e civis. Dizia com efeito Santo Tomás de Aquino em seu Necessaríssimo do Reino. O homem não deve viver virtuosamente por... A multidão humana não deve viver virtuosamente por viver virtuosamente, senão que deve viver virtuosamente para atingir o uso fruto ou gozo de Deus. E aquilo que é o fim de cada indivíduo também há de ser o fim da multidão de todo indivíduo, de todos os indivíduos humanos. Em resumo, a realeza de Cristo é total e cada católico tem um imperioso dever de professá-lo, sem atenuação nenhuma, segundo, claro, seu estado e sua capacidade. mas, não só já se passou muito tempo desde que o Cardeal Pide, Patieiro, Papa São Pio X, Papa Pio XI, escreveram essas coisas que lemos acima, senão que, desde então, se estenderam a tal ponto a democracia liberal e o que chamam a Revolução Marcosiana, que é consequência da democracia liberal e suas ermas que hoje, até a maioria dos próprios batizados na Igreja Católica, admite ou pratica algum atentado à lei natural. Mas, muito mais que tudo isso, entre aqueles tempos e os dias de hoje, ocorreu o que já, o que Mons. Lefebvre chamava o golpe de mestre de Satanás, o destronamento de Cristo Rei pelo Vaticano II. Além disso, parece, o que é assunto que eu já tratei em outra podcast, parece que já se cumpriram os dois sinais indicados por Cristo da proximidade do fim dos tempos, a apostasia geral das nações e a abominação da desolação instalada no lugar santo. Mas, ainda que sem acalentar nenhuma ilusão que negue a marcha final da história, segundo as próprias escrituras, o fato é que nenhum curso histórico é linear. Sempre consta de idas e vindas não raro e inesperadas. Além de que, uma coisa é o desenho profético de dada sucessão de acontecimentos, e as profecias são como uma vista aérea de determinado terreno e seus acidentes geográficos, outra, o percurso que fazemos neste mesmo terreno. Percurso que, pela própria natureza das coisas, não pode deixar de deparar com surpresas, com eventos súbitos, às vezes positivos, ainda que mais ou menos parcial, com respeito à realeza de Cristo. Bem, sejamos capazes de apoiá-los, sem ilusão, isso seria uma maneira contingente atual de ajudar a instaurar tudo em Cristo. Se só algo mais se instaurar em Cristo, já terá sido muito. Se nem algo assim se der, então, teremos travado um bom combate, um justo combate. O que, todavia, não se pode fazer de modo algum, é, insista-se, deixar de aderir interiormente à realeza total, incluída, claro, à política social de Jesus Cristo, e de confessá-la publicamente, até para não acontecer que, de tanto a omitirmos, acabemos nós mesmos por negá-la. Mas devemos saber o que implica efetivamente ao dever de confessar publicamente a realeza de Cristo. a realeza total de Cristo. Como tal confissão é parte de nossa profissão global da fé, vejamos como explica Santo Tomás na sua teológica, o preceito de professar exteriormente e abertamente a fé cristã. Segundo o doutor comum, esta questão deve ser considerada por dois ângulos. primeiro, enquanto tal preceito implica uma proibição, sua obrigação é de todos os momentos e de todas as situações da vida. Nunca nos é permitido fazer nada ou dizer nada ou escrever nada que seja uma negação de nossa crença, incluindo a realeza de Cristo. Enquanto todavia implica um ato positivo, o preceito, embora permanente e contínuo, não nos obriga a professar nossa fé a todo momento e em todo lugar. Isto quer dizer que fazê-lo a todo momento e em todo lugar não é necessário para a nossa salvação. Mas, sim, o que é necessário para a nossa salvação é professá-la na devida hora e lugar. O que não se dá por omissão da declaração de sua crença é quando o católico então deixa de prestar a honra devida a Deus ou deixa de concorrer para a utilidade espiritual do próximo. Ou se, ao ser interrogada sobre sua fé, o católico se cala, podendo resultar desse silêncio para o próximo ou a conclusão de que a fé não é verdadeira ou a perda dela ou a desistência de abraçá-la. Como quer que seja, o fato é que não nos basta a adesão interior à verdade divina incluída nisto, a realeza total de Cristo. É-nos de preceito confessá-la exteriormente, pelo menos, pelo menos, nas condições indicadas por santo Tomás. E são de nosso, mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, estas impressionantes e inequívocas palavras. Todo aquele que não me tiver confessado diante dos homens, o filho do homem tampouco confessará diante dos anjos de Deus. E aquele que me tiver negado diante dos homens, esse será negado diante dos anjos de Deus. Isto está em Lucas 12. Além do mais, ainda que estejamos marchando para o fim dos tempos e que não possamos tornar a instaurar de fato tudo em Cristo, devemos como que imbuir-nos e muito profundamente das seguintes palavras do Cardeal Pide. pode ser escritas há cerca de um século e meio e que são as seguintes. Lutemos com esperança contra a esperança mesmo. Agora eu vou ler aqui para não me enganar nesse maravilhoso texto. É longo e vou citá-lo in extenso. Bom, lutemos com esperança contra a esperança mesmo. Pois quero falar a esses cristãos pusilantes, a esses cristãos que se fazem escravos da popularidade, adoradores do sucesso e que são desconcertados pelo menor progresso do mal. Há afetáveis como eles são, praza a Deus que as angústias da aprovação derradeira sejam mitigadas. Esta aprovação está próxima ou está distante? ninguém o sabe. Mas o certo é que à medida que o mundo se aproxime de seu termo, os maus e os sedutores terão cada vez mais vantagem. Já quase não se encontrará a fé sobre a face da terra, ou seja, ela terá desaparecido quase completamente de todas as instituições terrestres, o que constitui, digo eu, a apostasia das nações. Os próprios crentes mal ousarão fazer uma profissão pública e social de suas crenças. A cisão, a separação, o divórcio das sociedades com Deus, o que é dado por São Paulo como sinal precursor do fim, ir-se-á consumando dia após dia. A igreja, a sociedade, sem dúvida, sempre visível, será cada vez mais reduzida a proporções simplesmente individuais e domésticas, como é o caso, por exemplo, hoje, claramente na China, digo eu. Ela, a igreja, que dizia em seus começos, o lugar me é estreito, abre-me um espaço em que eu possa habitar, possa habitar, ela, a igreja, se verá disputar o terreno palmo a palmo. Ela será cercada, encerrada por todos os lados. tanto quanto os séculos a tinham feito grande, tanto se aplicarão muitos agora a restringi-la. Enfim, haverá para a igreja da terra uma como verdadeira derrota e será dado à besta mover guerra contra os santos e vencê-las. A insolência do mal atingirá o ápice. Ora, nesse extremo das coisas, nesse estado desesperado, neste globo entregue ao triunfo do mal e que logo será invadido pelas chamas, o que deverão fazer todos os verdadeiros cristãos, todos os bons, todos os santos, todos os homens de fé e de coragem? Aferrando-se a uma impossibilidade mais palpável que nunca, eles dirão com energia redobrada e tanto pelo ardor de suas preces como pela atividade de suas obras e pela intrepidez de suas lutas. Ó Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Eles murmurarão ainda estas palavras e a terra tremerá sob seus pés. E assim como outrora, em seguida a um espantoso desastre, se viu todo o Senado de Roma e todas as ordens do Estado ir ao encontro do cônsul vencido e felicitá-lo por não se ter desesperado da República, assim também o Senado dos Céus, todo o Coro dos Anjos, todas as ordens dos bem-aventurados, irão ter com generosos atletas que tiverem sustentado o combate até o fim, esperando contra a esperança mesma. E então, este ideal impossível que todos os eleitos de todos os séculos tinham obstinadamente perseguido, se tornará enfim realidade. Neste segundo e derradeiro advento, o Filho entregará o reino deste mundo a Deus seu Pai e o poder do mal terá sido evacuado para sempre para o fundo dos abismos. Todo aquele que não tiver querido assimilar-se, incorporar-se a Deus por Jesus Cristo, pela fé, pelo amor, pela observância da lei, será relegado à cloaca das imundícias eternas. E Deus viverá e reinará plenamente e eternamente, não apenas na unidade de sua natureza e na sociedade das três pessoas divinas, mas na plenitude do corpo místico de seu Filho encarnado e na consumação dos santos. Pois bem, agora, eu escrevi, está em meu último livro, um opúsculo Quatro e Costura Humanista, justamente para refutar as objeções dos católicos humanistas e liberais. Por isso, eu disse que talvez alguma das objeções que se me possam fazer aí por vocês, eu já terei respondido a elas. Vejam, se não, estou aberto aqui para qualquer pergunta. Então, vou tentar transmitir a mesma coisa que escrevi neste opúsculo Corte e Costura. Quando pretendem mostrar-se tomistas da mais da mais pura ortodoxia, os humanistas integrais ao estilo de Jacques Maritain aplicam-se a um corte e costura na obra de Santo Tomás, nas escrituras e no magistério da igreja. Não raro, todavia, não é difícil desfazer-lhes a costura e exibir o corte. Um exemplo clássico e que realmente é surpreendente porque como é possível dada a sua fraqueza, a sua debilidade, que esteja em vigor até hoje entre tantos católicos humanistas liberais. Trata-se do uso e abuso da passagem de Santo Tomás na Suma Teológica em que se lê. Isso está na segunda parte da segunda parte, questão 10, artigo 10. Diz Santo Tomás aí, o direito divino que vem da graça não tolhe o direito humano que vem da razão natural. Vamos ver então o que diz com relação a esta passagem o cardeal Charles Junet, seria cardeal Charles Junet, que foi o principal parceiro de Jacques Maitan e que foi considerado por muitos e durante muito tempo como da mais estrita observância tomista. Como diz o padre Calderon, vendo as palavras de Charles Junet, é difícil pensar que ele as diga sem plena advertência de estar falseando o pensamento do doutor comum. E, de fato, na obra de Charles Junet, A Jurisdição da Igreja sobre a Cidade, o então futuro cardeal diz que o que se lê na referida passagem de Santo Tomás é o princípio supremo da política cristã. E prossegue o nosso humanista liberal. Deste princípio supremo, cujas consequências são incalculáveis, deduz-se imediatamente que, sendo a Igreja de Direito Divino e as diferentes formas da sociedade civil de Direito Humano, a Igreja e a Cidade serão ao mesmo tempo distintas e ordenadas entre si, como são a natureza e a graça. Vejam que parece que ele está no caminho ortodoxo. Continua Charles Junet. Os dois princípios próximos da política cristã são a distinção entre a Igreja e a Cidade e a subordinação da Cidade à Igreja. Mas, de que distinção e de que subordinação se trata na mente de Charles Junet? Vejamos, antes de tudo, a distinção, segundo ele, segundo as palavras do próprio Charles Junet. Deve-se chamar temporal, com todos os teólogos, ao que é ordenado, como a seu fim imediato e primeiro, ao bem comum, ou seja, material e moral da Cidade Terrestre, bem que concerne substancialmente a ordem natural. E deve chamar-se espiritual, ainda com os teólogos, ao que é ordenado, como a seu fim imediato e primeiro, ao bem comum sobrenatural da Igreja. Daí decorre, digo eu, a subordinação referida pelo Pouchard Junet, segundo seu mesmo pensamento. se a cidade tem uma soberania essencial nas coisas temporais, terá uma subordinação acidental com respeito à Igreja. Agora, nas palavras de Charles Junet, na medida em que as coisas de que o poder político se ocupa e que são regularmente temporais, vem a ser, atenção, ocasionalmente espirituais. Razão porque, continua Charles Junet, o fim da Igreja, longe de englobar o fim do Estado, permanece absolutamente distinto. Que cada um de vocês se lembre quantos e quantos tradicionalistas dizem o mesmo, até hoje. Mas diz mais, Charles Junet, quanto ao texto de Santo Tomás citado, o texto da Suma, diz Junet que é não só o princípio fundamental de Tomás como e como expressão do pensamento tradicional da Igreja. Bem, diga-se em resposta a isso, antes de tudo, que é que o que é subordinação acidental não é, em verdade, subordinação propriamente dita, que sempre será essencial ou, em latim, per se. Em segundo lugar, que nem pela melhor costura do mundo tal princípio é expressão do pensamento tradicional da Igreja. Mas isso veremos mais na frente, não é? Vamos aqui nos contentar a esta altura com ver se se trata de um princípio fundamental de Santo Tomás. Mas não pode ser. E não pode ser, antes de tudo, porque a referida passagem da Segunda Segunda se segue imediatamente às seguintes palavras de Santo Tomás. Por isso, a distinção entre fiéis e infiéis considerada em si não tolhe o domínio e governo dos infiéis sobre os fiéis. No entanto, atenção, digo, o direito de domínio ou governo pode ser tolhido por uma sentença ou ordem da Igreja, cuja autoridade vem de Deus, porque os infiéis, em razão de sua infidelidade, merecem impeder a potestade sobre os fiéis que se mudam em filho de Deus. Segundo, não pode ser porque do alto de seu realismo inigualável bom senso de Santo Tomás, no mesmo artigo, agora só no Hades 2, que o governo a prelácio de César preexistia a distinção entre fiéis e infiéis e não cessava pela conversão de alguns a fé e que, mais que isso, era útil que alguns fiéis tivessem lugar na casa do imperador para defender outros fiéis, assim como o Beato Sebastião, vendo os cristãos desfalecer, em seus tormentos, os confortava, continuando ocultos sobre a clâmide militar na casa de Diocleciano. E não pode ser porque, por fim, como diz ainda o mesmo Santo Tomás no Hades 3, do mesmo artigo, é que os servos estão sujeitos a seus senhores para toda a vida e os súditos a seus prefeitos para todos os negócios. Mas os ajudantes dos artífices lhes estão sujeitos para obras especiais. Por isso, é mais perigoso que os infiéis recebam domínio ou governo sobre os fiéis do que uma ajuda destes em alguma indústria. Salomão também pediu ao rei de tiro ajudante de obra para que se cortasse em madeira. E, no entanto, se de tal comunicação ou convívio se temer a ruína dos fiéis, deve ela ser totalmente interditada. Mas vou me deter ainda na doutrina do nosso Santo Tomás para entender mais profundamente o que acabo de dizer. Bem, como dizia Aristóteles, devemos considerar de que maneira a realidade do universo possui o bom e o bom. Se como algo separado em si e por si ou como a ordem ou ainda de ambas as maneiras como acontece no caso de um exército. O bem do exército está na ordem. mas também está no general. Antes está mais neste, ou seja, no general, que naquela, ou seja, na ordem. Porque o general não existe em virtude da ordem, mas a ordem em virtude do general. Todas as coisas estão, de certo modo, ordenadas conjuntamente, mas nem todas do mesmo modo. Peixes, aves, plantas. E o ordenamento não ocorre de maneira que uma coisa não tenha relação com a outra, mas de modo que haja algo de comum entre elas. Com efeito, todas as coisas são coordenadas a, atenção, um único fim. Assim, numa casa, aos homens livres não cabe agir ao acaso. Ao contrário, todas ou quase todas as suas ações são ordenadas. Quero dizer, continua Aristóteles, que todas as coisas necessariamente tendem a distinguir-se entre si, mas, por outros aspectos, todas tendem para o todo. Assim, com ainda a fortiori, ou seja, com muito mais razão formal, fala Santo Tomás da ordenação da cidade, ou polis, ou sociedade, a Deus, como ordenação a Cristo e sua igreja. Partindo, com efeito, da impossibilidade de que qualquer ente, e pois o homem, tenha dois fins últimos, e do fato de que, se só tem um fim último, todos os demais fins vão de ser fins intermediários, ou meios em ordem, atenção, essencial ao último fim, Santo Tomás mostra, mediante as referidas analogias, como o poder secular se ordena ao poder espiritual. Repita-se, assim como o corpo se ordena essencialmente a alma no composto humano, e assim como a natureza se ordena essencialmente à graça do justo. e acrescenta o Padre Caldeirão a melhor de todas, não só própria, mas todas essas analogias são de proporcionalidade própria, mas esta é propriíssima do Padre Caldeirão, assim como a razão se ordena essencialmente à fé na sagrada teologia. Bom, já estamos vistos, eu poderia aqui descrever os oito artigos da questão 1, da primeira parte, da segunda parte, da Suma Teológica, que se intitula sobre do último fim do homem. Acho que fazê-lo, no entanto, seria demasiado cansativo e extensivo. Então, se não é, se for preciso, eu faço ao final, se vocês quiserem, eu faço. É uma magnífica, no meu livro, no mais recente livro meu, eu faço uma exposição desses oito artigos dessa questão imprescindível da Suma Teológica. Mas, vejamos. Uma coisa, eu queria só acrescentar uma coisa sobre o reinado social, a gente fala das provas do Novo Testamento, mas o que é interessante é que as profecias do Antigo Testamento já relatavam isso sobre o Messias. Tem, se eu pegar, por exemplo, a passagem sobre que Nosso Senhor mesmo, no Evangelho de hoje, atribui a si, o Salmo 109, disse o Senhor ó meu Senhor, assenta-se na minha direita até que eu faça de meus inimigos os cabelos de teus pés. O Senhor estenderá desde o Sião teu poderoso, dominarás de ti até no meio dos teus inimigos. No dia do teu nascimento já pus realeza no esplendor da santidade, semelhante ao orvalho, tigereante da aurora. Ele destruirá todos os reis da terra em sua pola, julgará os povos pagãos e empilhará cadáveres por toda terra e esmagará cabeças. Eles podem argumentar que isso aqui é só no fim dos tempos, só que isso aqui é quase perfeito, é uma continuação, praticamente uma continuação do que a gente tem no livro de Daniel, Daniel 7, que ele fala sobre o filho do homem, que ele fala sobre o filho do homem, que ele diz que ele viu o filho do homem sobre as nuvens do céu, Daniel 7. Essa seria uma das citações que eu faria aqui, justamente, porque agora, terminando com São Tomás, a gente deve ver se isso que Charles Jornet não via, ou seja, se o liberalismo tem fundamento escriturístico, e não tem nenhum. Então, eu me permito citar algumas passagens do Antigo Testamento, e depois esclarecer as mais discutidas no Novo Testamento sobre este assunto. Se vocês quiserem depois, eu faço a exposição dos oito artigos da referida questão de São Tomás sobre o discurso de Ordem. Então, vejam o que diz o Salmo 148. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas e a luz, louvai-o céu dos céus e todas as águas que estão sobre os céus. Louvai-o o nome do Senhor, porque ele disse que tudo foi feito, ordenou e tudo se criou, estabeleceu para sempre, pelos séculos dos séculos, impôs uma lei que não passará. Louvai ao Senhor, voz da terra, monstros marinhos e todos os abismos do mar, fogo e granizo, neve e gelo, ventos e tempestades que obedecem a sua palavra, montes e colinas, árvores frutíferas e todos os séculos, animais salvagens e todos os rebanhos, pássaros e serpentes, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes, jovens e virgens, velhos e meninos, louvai o nome do Senhor, sua glória está acima do céu e da terra. Mas, veja o Salmo 2, por que se agitam as nações e tramam em vão os povos? Os reis da terra se levantam, conspiram os príncipes, contra o Senhor e seu Messias. Vamos, quebremos seus brilhões, sacudamos de nós seu julgo, dizem os príncipes, aquele que está sentado no céu, porém, lhes falará em sua cólera, os espantará em seu fulgor. Fui eu quem sagrou meu rei em Sião, minha montanha santa. E agora, ó reis, compreendeis, juízes da terra, instruí-vos, servi ao Senhor, com respeito, beijar-lhe os pés com tremor. Salmo 7, despertaio a Deus para o julgamento que convocas, que a assembleia das nações você acunde e sobre elas o vosso trono. O Senhor vai julgar os povos. Salmo 9, abatestes, ó Deus, os pagãos, destruístes ao ímpio, apagastes seu nome para sempre. Demoliste suas cidades, são ruínas eternas. Mas, eis que o Senhor está para sempre sentado, armou seu trono para o julgamento, pois julgará o mundo com equidade e pronunciará sobre as nações setenta e sajusta. Ainda o 9, fazei tombar sobre os pagãos, Senhor, vosso terror, compreendo aos povos que não passam de homens. O Senhor é rei para sempre, desaparecei da terra, pagãos. fora essa que você cita e há muitas outras, nosso Senhor, Jesus Cristo, enquanto homem, pelas duas coisas já referidas, por sua união hipostática com a divindade, por direito de conquista, redenção e resgate, mediante sua própria paixão e morte na cruz, herdou a suprema realeza e magistratura sobre toda a terra e suas nações, sobre os seus povos, sobre os seus príncipes, sobre os seus reis, sobre os seus juízes. Disse-o ele mesmo, ressurreto no monte da Galileia, a apóstolos que duvidavam. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, e batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes tudo o que vos tenho ensinado ou mandado. E, com efeito, ser rei é ter ordenados a si todos os seus súditos, assim como ser general é ter ordenados a si todos os seus subordinados. Mas, não se conforma o católico humanista e brande agora duas outras passagens dos evangelhos que parecem de modo definitivo dar-lhe toda a razão. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 20, 21. Meu reino não é deste mundo, diz nosso senhor Apilatos. Se meu reino fosse deste mundo, certamente meus ministros se haviam de esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, meu reino não é daqui. João 18, 36. Ou seja, em seu afã, o católico humanista quer crer que com estas duas passagens se firmam duas verdades de fulcro liberal. Primeira, há dois poderes, um sobrenatural ou espiritual, representado pela igreja, e outro temporal, representado pelos poderes terrenos. E não há ordenação essencial deste àquele, havendo-a, no máximo, acidental ou indireta. Em outras palavras, para o nosso católico humanista liberal, Deus e César, cada qual em seu âmbito e cada qual com seu fim. Como afirmava com efeito Dante em seu De Monarquia, livro que ficou no índex até o século XX, e como afirmaram tantos humanistas não-católicos, tantos católicos mais ou menos contaminados de humanismo e de liberalismo, e até, ainda que contraditoriamente com seus próprios princípios, destacados católicos antiliberais. No primeiro grupo, ou seja, de humanistas liberais clássicos, está Marcílio equipado. No segundo, ou seja, católicos mais ou menos contaminados de humanismo e de liberalismo, como é o caso da escola de Salamanca, sobretudo de um de seus fundadores, Francisco de Vitória, mas também Francisco Soares, além de, entre os neotomistas, Charles Jornet e Jacques Martin, Louis Lachance e até, muitas vezes, Etienne Jelisson. e entre os antiliberais contaminados por essa doutrina nefasta, está o grande cardeal Biot, o mesmo que renunciou ao cardinalato após a condenação de Morras e da acción francese por Roma, por Pio XI. É uma contradição que um antiliberal se diga defensor seguidor da doutrina de Francisco Soares, que foi o Jean-Jacques Rousseau do catolicismo. Jean-Jacques Rousseau afirmava a vontade geral, ou seja, a voz do povo e a voz de Deus. Mais ou menos o mesmo esse híbrido de escotista e tomista que foi Francisco Soares, dizia o mesmo. Foi ele quem, foi ele um dos principais promotores do humanismo, do democratismo liberal dentro da igreja. O cardeal Biot, conquanto fosse destacado antiliberal, dizia-se seguidor de Francisco Soares. Mais ainda, se virmos o esquema preparatório sobre as relações entre Estado e Igreja, escrito pelo cardeal Otaviano, conservador, como esquema preparatório para o Conselho Vaticano II, veremos que, como diz Calderón, era já um muro com brechas. Ou seja, não repetia ali a doutrina magisterial, ou melhor, a repetia mais ou menos, mas toda contaminada de princípios humanistas liberais. A outra verdade que os humanistas liberais querem extrair destas duas passagens de Cristo, é que o reino de Cristo é puramente sobrenatural ou espiritual, exercendo-se sobretudo no íntimo da alma de cada fiel. E, efetivamente, ao longo de muitos séculos de investida do catolicismo, entre aspas, humanista liberal, este último fundamento tem servido para alicerçar a verdade, entre aspas, humanista liberal anterior. porque, com o efeito, se o fim último de cada homem é a beatitude da visão de Deus por essência, então, bastaria, segundo o nosso humanista liberal, bastaria, para tal efeito, que o reino de Cristo se exercesse no domínio das almas individuais. Acontece, porém, que, antes de tudo, isto é negado pelas próprias escrituras. E, se assim não fosse, não se veria porque teria dito Cristo que lhe foi dado todo o poder, não só no céu, mas na terra, e não todo o poder no céu e nas almas humanas. Obviamente, a terra inclui aqui as almas humanas, mas, se só delas se tratasse, não se entenderia referência à generalidade local. Além disso, após nosso Senhor dizer que seu reino não é deste mundo, retruca-lhe Pilatos. Logo, tu és rei. Ao que responde Jesus, tu dizes, sou rei. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está pela verdade escuta a minha voz. Pois bem, este nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, com este, com estas palavras, Jesus reclama não tanto o direito de soberania divina da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Trata-se antes do direito soberano, escrito, descrito numa visão, em Isaías 9, 6, 7. Por quanto um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Seu império se estenderá cada vez mais e a paz não terá fim. Sentar-se-á sobre o trono de Davi e sobre seu reino para afirmá-lo e fortalecê-lo pelo direito e pela justiça desde agora e para sempre. Fará isto o zelo do senhor dos exércitos. Mas isto ainda é mais claro pela citação que você já deu de Daniel. Eu estava observando essas coisas durante uma visão noturna e eis que vi alguém que parecia o filho do homem vir sobre as nuvens do céu. Ele avançou para o ancião diante de quem foi conduzido e este lhe deu poder, glória e reino e todos os povos, todas as nações e todas as línguas o serviram. Seu domínio é um domínio eterno que não passará e seu reino jamais será destruído. E essa passagem é uma referência à assunção, ou seja, ele recebeu esse reino já com a assunção, não vai ser só no fim dos tempos, etc. Exato, exato, exato. E é como diz São Boaventura espetacularmente, é enquanto homem que o salvador foi magnificado acima de todos os reis da terra por causa da assunção de sua humanidade na unidade de uma pessoa divina. Ou seja, a união hipostática o coloca acima de toda criatura. Além disso, há que dizer outras coisas. É impreciso por, pura e simplesmente, que o fim último do homem seja a visão ou beatitude de Deus por essência. A beatitude ou visão de Deus por essência. De fato, o fim último em sentido próprio, atenção que essa distinção é sutil, mas é fundamental, o fim último em sentido próprio é Deus em si mesmo, em si mesmo. E a beatitude só se diz fim último pelo modo porque a obtenção do fim se diz fim. Essas são palavras de Santo Tomás na Suma Teológica. Mas tal imprecisão aparentemente pequena tem enorme implicação na visão humanista, católica, humanista, de que estou tratando aqui. É baseados nela que até os mesmos católicos humanistas mais próximos da verdadeira doutrina da igreja esquecem que toda a nossa vida deve servir antes de tudo a glória de Deus e que nossa mesma salvação é de algum modo mais propriamente consequência desse render glória a Cristo Rei com toda alma e coração. Além disso, o reino de Cristo assim na terra como o céu tanto nas almas deste vale de lágrimas como nas almas já em glória ou futuramente reunidas a seu corpo na Jerusalém celeste final é o reino da verdade como diz o mesmo nosso senhor Apilados. Pois bem, embora a falsidade comporte graus não assim é verdade ou é integral ou simplesmente não é verdade. logo ou a realeza da verdade será total ou não será. Logo o reino de Cristo de fato não é deste mundo mas se exerce sobre este mundo. E mais o reino de Cristo é a própria igreja como se lê no catecismo do Conselho de Trento. Já o dissera Tobias em sua profecia sobre Jerusalém que é figura da igreja. tu brilharás como uma refugente luz e todas as extremidades da terra se prostrarão diante de ti. As nações virão a ti de longe e trazendo-te dádivas adorarão em ti o senhor e terão tua terra por santa. Serão malditos os que te desprezarem e serão condenados todos que blasfemarem contra ti e serão benditos os que te edificarem. Mais ainda porque a cristandade e suas cidades são parte da igreja Jerusalém também é figura da cristandade. E não havemos de esquecer que foi sobre uma Jerusalém apóstata e voltada à ruína que chorou o próprio rei nosso senhor Jesus Cristo. Assim o reino de Cristo é o reino da verdade mas a vontade de um rei é império enquanto o de Cristo repito disse o ele mesmo ressurreto todo o poder me foi dado no céu e da terra e com isso se derruem os fundamentos dos que querem ver nas palavras de Cristo dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus a confirmação de sua doutrina humanista de sua de subordinação no máximo indireta ao poder temporal do poder temporal espiritual mas para que se patenteie definitivamente o derruimento dessa doutrina humanista é ainda preciso mostrar que de fato nosso senhor não se contradiz fosse isso possível ao enunciar as duas passagens acima e como se faz isso mostrando primeiro que de fato Cristo instituiu duas jurisdições uma de César e outra a da igreja com o que resolvia um dilema de Platão que ansiava como todos sabemos no seu livro na república um governo dos filósofos dizia ele se os filósofos não reinarem na cidade ou não vierem a coincidir a filosofia e o poder político não haverá trégua para os males da cidade nem para os males do gênero humano era um modo pagão primoroso mais possível de perceber os grilhões porque estava ligado o mundo o seu mundo e que pelas escrituras sabemos serem os grilhões do demônio e com efeito o demônio a tal ponto escravizava o mundo antigo que como que como diz padre Calderon pôde oferecer o demônio a Cristo todos os reinos da terra aliás a objeção de que Roma servia ao cristianismo servia ao cristianismo responde não posso aprofundar aqui brilhantemente Calderon em seu livro Reino de Deus mostrando que o império romano estava materialmente a serviço da cristandade mas formalmente a serviço do demônio bom segundo ponto conquanto seja verdade que a potestade da igreja sobre os assuntos temporais é indireta na medida em que as duas ordens conservam a distinção da jurisdição de jurisdições a ordem civil todavia se ordena essencialmente como visto e não acidentalmente a eclesiástica porque é razão pela qual cada uma das próprias nações cristãs é ou antes foi membro da igreja a título de certa pessoa moral e uma confirmação de que Jesus se diz rei não só no interior das almas humanas mas também sobre as cidades dos homens é nos proporcionada pelos próprios judeus que após o diálogo entre Pilatos e Cristo em que Pilatos pergunta a Cristo se ele é rei e Cristo responde que sim tu dizes sou rei conclui os judeus que mais testemunho nos é necessário nós mesmos o ouvimos ou seja ouvimos que Jesus se disse rei de sua própria boca pois bem se tanto o horizonte de Pilatos como o dos judeus é aqui obviamente o dos reinos terrestres o de Cristo embora obviamente não se cinja muito pelo contrário aos reinos terrestres também obviamente o inclui porque de outro modo ele nem sequer teria sentido ainda que vagamente a pergunta de Pilatos e parece que confirma tudo o que se acaba de dizer este importantíssimo capítulo 5 do Apocalipse eu vou citá-lo destacando certas passagens inextenso porque é de grande importância lê-se no no capítulo 5 do Apocalipse e vi na mão direita do que estava sentado no trono ou seja estava sentado no trono é Deus Pai cuja realeza Cristo herda por direito de nascimento eterno de consubstancialidade divina e vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos e vi um anjo forte que clamava em alta voz quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos e ninguém podia nem no céu nem na terra nem debaixo da terra abri-lo nem olhar para ele e eu chorava de São João muito porque não sentia encontrado ninguém ninguém que fosse digno de abrir o livro nem de olhar para ele então um dos anciãos me disse não chores João eis que o leão da tribo de Judá Cristo rei por descendência carnal isso digo eu da estirpe de Davi venceu de modo que possa abrir o livro e desatar seus sete selos e olhei de São João e eis que no meio do trono e dos quatro animais e no meio dos anciãos estava de pé um cordeiro ou seja digo eu Cristo rei por direito de conquista resgate e redição redenção mediante sua própria paixão e morte na cruz parecendo continua São João ter sido imolado o qual tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra e veio e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono e tendo ele aberto o livro os quatro animais os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do cordeiro tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfumes que são as orações dos santos e cantava um cântico novo dizendo digno sois senhor de receber o livro e de desatar seus selos porque fostes morto e nos resgatastes para Deus com teu sangue de toda tribo e língua e povo e nação e nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes e digo eu o que comprova que o poder temporal e o espiritual a cidade e a igreja são como dois co-princípios essencialmente ordenados um ao outro e continua São João e reinaremos sobre a terra esclareço eu precisamente como poder temporal e espiritual enquanto co-princípios e olhei de São João e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles de miríades de miríades os quais os quais diziam em voz alta digno é o cordeiro que foi morto de receber a virtude virtude aqui tem o sentido de potestade ou poder de receber a virtude e a divindade e a sabedoria e a fortaleza e a glória e a honra e o louvor e todas as criaturas que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e as que há no mar e todas as coisas que neste lugar se encontram ouvi-as dizer tal como nós vimos no salmo 148 ao que está sentado no trono e ao cordeiro louvor e honra e glória e poder pelos séculos dos séculos e os quatro animais diziam amém e os 24 anciãos prostaram-se sobre o rosto e adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos mas ainda é preciso examinar acabou a citação do Apocalipse as duas últimas passagens que são muito citadas pelos católicos humanistas em favor de sua débil doutrina a saber Romanos 13.17 e primeira epístola de Pedro 2.13.17 segundo os humanistas integrais tais passagens provariam suficientemente a autonomia da jurisdição temporal e que portanto razão tinha Dante ao pôr em demonarquia que o império e a igreja são dois poderes independentes e respectivamente vinculados aos dois fins últimos do homem um natural e outro sabendo natural já vimos que é impossível que qualquer herente tenha dois fins últimos o outro fim que não seja o último será fim intermediário ou meio ordenado a este fim último bom mas esta conclusão do humanista liberal não passa de meia verdade ou seja não é verdade nenhuma escreve com efeito São Paulo toda a alma esteja sujeita aos poderes superiores porque não há poder que não venha de Deus e os poderes que existem foram instituídos por Deus aquele pois que resiste a autoridade resiste a ordenação de Deus e os que resistem atraem para si próprios a coordenação porque os príncipes não são para temer pelas ações boas mas pelas más ações queres pois não temer autoridade faz o bem e terás o louvor dela porque é instrumento de Deus para teu bem mas se fizeres o mal teme porque não é debaude que ele traz ou seja autoridade civil que ela traz a espada porquanto ela é ministro de Deus vingador para punir aquele que faz o mal é pois preciso necessário que estejais sujeitos não somente por medo do castigo mas também por motivo de consciência porque também por esta causa que pagais os tributos pois são ministros de Deus servindo nisto mesmo pagai pois a todos o que lhes é devido a quem tributo o tributo a quem imposto o imposto a quem temor o temor a quem honra a honra e com isso aliás digo já se esmaga todo esse esse catolicismo rebeldezinho absolutamente repugnante que não quer pôr uma máscara porque foi ordenada pelo poder civil inimigo o católico ele é dócil ele é obediente ao poder civil mas continuemos escreve São Pedro na referida epístola ser depois submissos a toda e qualquer instituição humana por amor de Deus que era o rei como a soberano que aos governadores como a enviados por Deus para tomar vingança dos malfeitores e para louvar os bons porque é esta a vontade de Deus e que fazendo o bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos procedendo como homens livres e não como tendo a liberdade por véu para encobrir a malícia mas como servos de Deus honrai a todos amai os irmãos temei a Deus respeitai o rei mas ao contrário do que querem os humanistas liberais essas duas passagens só se podem extrair os seguintes corolários primeiro Deus distinguiu mediante Cristo efetivamente como já vimos duas jurisdições a própria jurisdição temporal e seus poderes que provém de Deus segundo corolários os cristãos devem submissão obediência e honra aos reis ou príncipes na medida mesmo em que estes como ministros de Deus louvam os que praticam bem e trazem a espada para a vindeta ou seja para punir os que fazem o mal mas não devem fazer só por temor ao mal porque com efeito uma coisa é pagar uma dívida porque se tem medo do credor e outra muito diferente é pagar uma dívida porque se está convicto de que sempre é justo pagar o devido isso já dizia Aristóteles em sua ética e por que ademais se a antiga lei obrigava sobretudo no ato exterior a nova lei obriga sobretudo no ato interior tampouco devem os cristãos proceder com malícia ou seja usando da liberdade como rebolso para ocultar um procedimento mal mas como homens verdadeiramente livres ou seja como servos de Deus uma vez que ser servo de Deus é não ser escravo das paixões dos pecados do demônio mas contra o que querem os humanistas liberais sobretudo os mais radicais dessas duas passagens não se pode extrair o que vou dizer agora primeiro não se pode extrair daí que a jurisdição temporal e seus poderes não se ordenem essencialmente ao poder espiritual porque com efeito o mero fato de os poderes destas jurisdições desta jurisdição atemporal terem sido instituídos por Deus mesmo indica antes o contrário ou seja que pelo próprio fato de provirem de Deus tais poderes devem ordenação e substituição a ele e por conseguinte ao poder espiritual que Cristo mesmo instituiu diretamente ou seja a igreja tampouco se pode extrair dessas duas passagens que os cristãos devem obedecer sempre e orar sempre os reis terrenos porque afirmá-lo seria dizer que os cristãos devem obedecer a este reis ainda quando queiram obrigá-los a desobedecer a lei natural ou seja a parte da lei eterna que rege a vida moral dos homens e a lei divina positiva ou eclesiástica ou seja a lei do Espírito Santo positivada ou seja em outras palavras quando os governantes queiram obrigar os cristãos a obedecerem fora externo a leis humanas iníquas atenção de santo Tomás na suma que o cristão dócil como é pode até obedecer as leis não condizentes com a lei natural e no entanto não se inclua entre seus principais artigos por exemplo se se trata de um imposto escoxante é se o cristão pode pagar que o pague para evitar escândalo tá mas não pode um médico cristão fazer um aborto não pode um juiz cristão promover um casamento civil que não seja de homem de mulher etc e tal bom além de tudo isso o que os católicos humanistas nunca viram nas referidas duas passagens é o que se pode coligir sem grande dificuldade deste pequeno passo de São Pedro né disse ele como vimos que fazendo o bem façais emudecer a ignorância dos homens insensatos ou seja daqueles mesmos homens que condenariam tanto tantos cristãos ao martírio ora o emudecimento da ignorância desses insensatos muito mais que uma maneira de evitar o martírio que afinal sempre é para o cristão uma palma de vitória seria claramente a antessala de sua conversão não se pode duvidar que após lhes ter falado Cristo ressurreto e após lhes ter vindo o Espírito Santo em Pentecoste não soubesse os apóstolos que os insensatos pagãos romanos um dia se renderiam de algum modo a Cristo e seu vigário e não por nada São Pedro auxiliado por São Paulo enraizaria a igreja no solo da chamada cidade eterna certamente estavam eles divinamente orientados a colocar a pedra no centro de uma civilização que a própria providência de Deus preparara para ao preço da efusão lustral do sangue cristão ser batizada e dar assim passagem à cristandade mas se aquele princípio humanista não é um princípio fundamental nem das escrituras nem de Santo Tomás vejamos se é como diz Charles Junet ao menos do magistério da igreja é impossível eu no meu último livro no meu mais recente livro eu enumero vários documentos que tratam de algum modo e só arrolo os que me parecem mais importantes posso me enganar nisso os que tratam de algum modo da doutrina da realeza de Cristo mas há que destacar o seguinte aliás nunca nos esqueçamos que como diz Salaverre S.I. em seu tratado sobre a igreja o magistério da igreja é enquanto assistido pelo Espírito Santo e não só enquanto infalível enquanto o magistério é autêntico é a regra próxima da fé para nós o que quer dizer que de algum modo o magistério da igreja está acima da própria fé porque com efeito aquilo que regra é superior de algum modo aquilo que é regrado por ele bem destaque-se entre os documentos mais importantes e numerosíssimos do magistério da igreja e que constituem pelo menos pelo menos magistério autêntico ordinário magistério ordinário infalível ao menos se é que algum desses documentos já não é extraordinário infalível vamos destacar o seguinte primeiro a já referida encíclica de Inocêncio terceiro como é o nome mesmo é é é é é é é universitatis creio é onde ele fala ele é onde ele diz que é o estado está para a igreja assim como a lua está para o sol ou seja assim como a lua recebe do sol sua luz assim também o estado ou poder temporal recebe do poder espiritual ou igreja sua luz é é depois é depois a soleníssima bula de bonifácio oitavo o papa mais detratado pelos inimigos da igreja pelos católicos liberais humanistas bonifácio oitavo em sua bula una sancta diz ele a igreja tem seu poder dois gládios ou espadas o gládio espiritual e o gládio temporal mas o gládio temporal deve ser usado para a igreja enquanto o gládio espiritual deve ser usado pela igreja o espiritual deve ser manejado pela mão do sacerdote temporal pela mão dos reis e dos soldados mas segundo o império e a tolerância do sacerdote atenção aqui é que é importante um gládio deve estar sobre o outro sobre sobre debaixo de o outro gládio e a autoridade temporal deve ser submissa ao poder espiritual depois há que destacar a imortalidade a encíclica imortalidade de leão 13 onde ele diz onde ele diz que o estado deve ordenar-se à igreja assim como o corpo se ordena a alma humana no composto humano como já vimos é ao contrário das analogias de bonifácio oitavo e de inocência terceiro já tinha sido também de são gelasa primeiro esta analogia de leão 13 já é não só é própria uma analogia de proporcionalidade própria depois vejamos o que diz são pio décimo e nota charge apostolique não a civilização não está por inventar ela já existiu ela existe é a civilização a cidade católica o que falta é instaurá-la e restaurá-la sem cessar sobre seus fundamentos naturais e divinos contra os ataques sempre renascentes da utopia malsã da revolta e da impiedade e finalmente esta encíclica com as primas que pode ser considerada a carta magna da cristandade infelizmente chegou tarde quando já não havia cristandade no juízo final escreve no dia da ira Jesus Cristo acusará os que o expulsaram da vida pública e em razão de tal traje aplicará a mais terrível vingança mas eu sei que já estou me alongando ainda há uma objeção que responder muito importante porque a igreja o magistério da igreja sempre disse que a sociedade e a igreja são duas sociedades perfeitas é é é é é é é e se são duas sociedades perfeitas então é isto quererá dizer que tinha razão é é Dante e os demais humanistas integrais é que tem razão ao dizer que cada uma tem seu fim próprio razão porque foi o fim último próprio razão porque uma não se ordena a outra essencialmente bom vejamos o que diz Leão XIII ainda na imortalidade a igreja né esta sociedade que é a igreja ainda que seja composta por homens como a comunidade civil é no entanto sobrenatural espiritual por causa do fim a que tem e dos meios que emprega para consegui-los e por isso é distinta e diferente da sociedade civil e mais importante ainda é sociedade em seu gênero e juridicamente perfeita é tendo por vontade e graça de seu fundador Cristo né é em si e por si mesma tudo o que lhe convém para sua existência e ação assim Deus distribuiu o governo do gênero humano entre duas potestades a saber a eclesiástica e a civil é estando uma à frente das coisas divinas e a outra à frente das humanas uma e outra as duas sociedades são supremas em seu gênero uma e outra tem limites determinados em que hão de conter-se e esses limites são definidos pela natureza e pela causa próxima de cada um é onde se circunscreve uma como esfera em que se desenvolve por direito próprio a ação de cada uma e devemos igualmente entender continua leão 13 que a igreja não menos que a sociedade civil é uma sociedade perfeita por seu gênero e direito e vários outros papas insistem nisto que se trata de duas de duas sociedades perfeitas bem isto é não quer dizer que uma não se ordene essencialmente a outra e que cada um tenha um fim último próprio senão que o fim de uma a sociedade civil se ordena essencialmente ao fim último da sociedade espiritual que é a igreja pois bem demos ao modo de um cede contra digamos o seguinte a doutrina das duas sociedades perfeitas que sem dúvida alguma é certa é verdadeira é que nos obriga a encontrar as raízes mais profundas deste assunto não é fácil por isso é preciso ir com calma eu me baseio aqui muito em Calderon em alguma coisa minha né então digamos que a nota específica de uma sociedade perfeita é a sua autarquia ou seja a sua autossuficiência que consiste justamente na posse dos meios para alcançar uma vida social perfeita esta autossuficiência social mantém certa analogia com a subsistência da pessoa individual mas como acontece com todas as coisas que só se relacionam ou guardam entre si determinada analogia tem também profundas diferenças primeiro os limites da pessoa individual são evidentes mas nem sempre são evidentes as fronteiras de uma sociedade assim as sociedades italianas eram estados independentes tinham verdadeira autonomia jurídica mas as cidades francesas eram parte de reinos maiores não raro é difícil dizer quando há uma confederação de estados com verdadeira autarquia e quando sob o mesmo nome temos partes mais ou menos fortemente vinculadas de um único estado é o caso dos estados confederados dos estados unidos por exemplo por mais por mais vinculada que uma pessoa esteja outra nunca perde sua unidade substancial mas isto não se dá com a sociedade uma sociedade que mereça o qualificativo de autossuficiente na medida em que encontra em si mesma os meios para uma vida suficientemente perfeita pode unir-se voluntariamente com outras sociedades numa ordem mais abrangente resenunciando assim a sua própria autonomia jurídica em ordem a buscar uma vida ainda melhor ou pode por outro lado perder sua autonomia ou autarquia contra a sua vontade por defeito quando perde o domínio dos meios para a vida perfeita e deve submeter-se a outro estado ou por violência quando é conquistada as sociedades perfeitas portanto não deixam de ser perfectíveis porque o bem comum a que se ordena pode dar-se pode acontecer em diferentes graus de perfeição caberia até pensar que todas as nações do mundo se organizassem em um único estado global como se diz hoje em dia para assegurar a paz de maneira definitiva pois bem havemos que nos perguntar e isto nos permite dar resposta à objeção ser-nos dizia bastante dizer que embora os estados sejam sociedades perfeitas podem livremente ingressar na igreja para alcançar um fim superior constituindo-se em uma cristandade mundial não isto não basta para derrotar a objeção embora embora a perfectibilidade do que é perfeito em si indique a via o caminho para a solução permanece quase intacta a objeção porque se as nações decidem fazer parte de um império mundial devem renunciar a autonomia de jurisdição para que o governo imperial tenha autoridade real sobre todas as coisas ou questões globais e se não querem renunciar a sua própria jurisdição não se forma um império mas apenas alguma coalizão de estados independentes a a doutrina que é dogmática a doutrina da distinção das jurisdições doutrina magisterial sustenta que os estados ao ingressar na igreja não perdem absolutamente a autonomia de suas jurisdições embora passem a fazer parte da sociedade perfeita que é a igreja não deixam de ser em sua ordem sociedades também perfeitas como é possível então sustentar sem incorrer em contradição que se dê a César o que é de César e dizer e pôr no entanto que não só são os indivíduos os que são súbditos da hierarquia eclesiástica mas também os estados enquanto tais porque o bem comum político como diz a doutrina está subordinado per se ao bem comum eclesiástico como podem ser sociedades perfeitas dos estados e ao mesmo tempo podem ser aperfeiçoadas no que diz respeito a sua própria finalidade não no aspecto puramente acidental por uma sociedade maior da qual devem considerar-se partes ou seja a igreja isso não seria mais um argumento tirânico clerical desculpe-me o longo da coisa mas senão a gente não resolve os problemas tudo isso tem que fundar-se na gratuidade da ordem temporal vejamos então depois de termos visto algo a modo de sede contra algo que seria a modo de corpos da resposta a questão disputada alguns esclarecimentos antes de continuar uma coisa algo pode dizer-se perfeita segundo três graus de perfeição primeiro enquanto possui todo o necessário para existir em seu ser substancial segundo enquanto adquire todas as disposições necessárias para agir de maneira perfeita terceiro na medida em que alcança seu fim pela perfeita operação essas distinções eu as faço longamente no livro da arte do belo bom se assim é o homem pode dizer-se perfeito em primeiro grau no primeiro destes graus enquanto chega a idade adulta com saúde e com pleno uso de suas faculdades também o homem pode dizer-se perfeito no segundo grau quando alcança as virtudes intelectuais e as virtudes morais necessárias para agir devidamente e se diz também perfeito no terceiro grau na medida em que alcança a felicidade pela contemplação ou seja já para um pagão como Aristóteles o que ele chamava o bios teoreticosa ou seja a vida teoretica a vida contemplativa ora o estado se diz sociedade perfeita sobretudo no primeiro destes três graus no primeiro sentido na medida em que tem todas as faculdades necessárias para formar as virtudes na cidadania e alcançar a felicidade temporal os dois aspectos portanto da ordem política que parecem chocar-se entre si são o de sociedade perfeita por um lado e por outro lado de dependência necessária da ordem eclesiástica se o estado é sociedade perfeita deve bastar-se a si mesma no necessário para seu fim mas se dizemos que está necessariamente em dependência da igreja parece não bastar-se a si mesmo no necessário para seu fim se o estado necessita o exemplo é de caldeão de petróleo para manter sua ordem deve ser dona do petróleo ocorre o risco de perder sua autossuficiência não há inconveniente por outro lado em que o estado dependa de outro outros em bens não absolutamente necessários o conflito então aparece quando dizemos que o magistério da igreja os sacramentos e a lei evangélica são bens necessários para a consecução do fim temporal dos estados do próprio fim temporal dos estados se com relação a estes bens os estados estão em dependência necessária como insista-se podemos dizer ao mesmo tempo que os estados são sociedades perfeitas já que o magistério da igreja nos diz claramente patentemente que as duas coisas são verdadeiras ou seja que Cristo deixou ao estado sua plena jurisdição política razão porque pode dizer-se deve dizer-se sociedade perfeita mas dois que sua incorporação à ordem eclesiástica é necessária como vimos porque fora da igreja não há salvação como dizia o Cadeau Pide Potier nem para os indivíduos nem para as sociedades nem para a república nem para as monarquias portanto é preciso distinguir será preciso distinguir entre necessário e necessário porque em um sentido o estado tem todo o necessário para seu fim enquanto em outro sentido não o tem e com efeito a noção de necessidade é algo muito complexo bem continuemos aprofundendo o assunto de um modo a família necessita do estado e de outro modo a família e o estado necessitam da igreja deixando de lado mil probleminhas e queixúnculas pode dizer-se que estas três sociedades família, estado e igreja se constituem cada uma por uma ordem legal distinta própria a lei natural para a família a lei humana para a sociedade e a lei divina para a igreja a lei natural e a lei divina tem a Deus como legislador imediato enquanto a lei humana é tida pela autoridade política mas como Deus não se contradiz a si mesmo a lei divino evangélica supera a lei natural e por quê? porque regula a ordem sobrenatural mas não a contradiz e como o homem não pode erguer-se contra Deus a lei humana não pode opor-se às outras duas a lei natural e a lei divina devendo portanto subordinar-se às duas tem como chão a lei natural e como teto e forma a lei divina por um lado a igreja é mais necessária ao Estado que o Estado é necessário à família isso é assim porque ainda que imperfeitamente a família consegue alcançar seu fim sem incorporar-se ao Estado mas o Estado não pode alcançar o seu fim de nenhum modo sem incorporar-se à igreja porque a família pode vir a sustentar-se numa vida ainda que precária e ajudada pelos sacramentos e pela graça ordenar-se devidamente a salvação de seus membros o Estado porém não pode estabelecer uma ordem de vida doituosa que conduza a salvação sem ingressar na igreja e uma felicidade temporal que não termine na felicidade eterna é falsa beatitude e verdadeira desventura por outro lado o Estado é mais necessário a família que a igreja ao Estado porque a família é parte por sua própria natureza do Estado ao passo que o Estado não é parte por natureza da igreja daí que Cristo tenha podido deixar a autoridade política a autoridade com crase política a plenitude de jurisdição que por natureza pode exercer ao passo que não poderia ter dado autonomia jurídica à autoridade paterna com respeito à autoridade política sem ir assim contra a natureza mesma da família que é uma sociedade imperfeita então acabamos de ver que há necessidade e necessidade uma necessidade natural e outra necessidade extra sobrenatural a necessidade natural está obviamente mais ao alcance de nossa razão mas algo possui a necessidade sobrenatural que lhe permite ser necessária e não necessária tentemos entender o centro o miolo deste problema reside em que a família exige o estado pelos próprios princípios naturais que a constituem ao passo que a ordem sobrenatural a que corresponde à igreja não é exigido pela natureza mesmo do homem senão que é gratuito a salvação eterna enquanto beatitude eterna é um dom gratuito e liberalíssimo de Deus a possibilidade assim de separar as jurisdições eclesiastes e política radica na gratuidade da ordem sobrenatural com efeito a todo homem que é prudente é patente que para levar com sua família uma vida perfeita necessita incorporar-se numa sociedade política que é mais ampla a sociabilidade é uma propriedade tão importante da natureza humana que não raro se define o homem como animal social ou político a família é parte por natureza do Estado se leva uma vida honesta em direito à ordem política e só por uma culpa grave é que pode sofrer a pena de desterro ou de expulsão se porém os homens mais sábios se põem a estudar a ordem política à luz da reta razão verá que tem todos os recursos necessários para levar uma vida honesta social podendo alcançar a felicidade temporal mais autêntica o Estado desse modo pode definir-se como uma sociedade perfeita se no entanto não alcança seu fim os homens sinceros reconhecerão que é por culpa de seus próprios membros sejam soberanos ou príncipes ou súditos é melhor soberanos ou súditos e não porque seria impossível a sociedade fazê-lo é o que diz Platão e é o que diz Santo Tomás porque como vimos sabemos por revelação que a ordem sobrenatural em que fomos estabelecidos por Deus não altera em sua substância a ordem natural a graça é um acidente ao contrário do que dizem os gnósticos perenialistas para o qual a vida da graça é uma substância a natureza com a graça é elevada mas não absorvida ao passo que a natureza sem a graça está ferida mas não abolida a reta razão vê que a ordem política não exige por necessidade de natureza nada mais que aquilo que tem porque a ordem sobrenatural é verdadeiramente gratuito significando gratuito justamente não devido não exigido por necessidade de natureza assim a família e o Estado são duas sociedades naturais perfeitamente distinguíveis e porém juridicamente não se podem separar porque a família é uma sociedade imperfeita que necessita do Estado sociedade perfeita por sua própria natureza mas a necessidade para o Estado de incorporar essa igreja corresponde a bens e afins de certo modo agregados não exigidos por natureza senão que oferecidos por graça o Estado é uma sociedade perfeita em sua ordem chamada a entrar e incorporar-se numa sociedade superior uma sociedade digamos superperfeita sobreperfeita sobrenatural porque estabelece o Estado numa perfeição superior à sua própria perfeição daí que nosso Senhor Jesus Cristo tenha podido sem inconveniência separar a esfera da jurisdição civil da esfera da jurisdição eclesiástica porque ambas as jurisdições ordenam bens e perfeições que de certa maneira se fecham sobre si mesmo sem exigir-se mutuamente por seus próprios princípios ao contrário do que se dá entre a ordem familiar e a civil o poder político pode alcançar a ciência necessária para governar sem a revelação não lhe é impossível por princípio estabelecer as virtudes sociais de justiça e de religião de ordem natural pode por conseguinte legislar em ordem ao bem comum temporal e se estabeleceu uma ordem racional recebe a fé cristã não necessita mudar a substância de sua ordenação política porque a teologia política não nega senão que completa a metafísica e a política filosófica enquanto a prudência cristã eleva mas não contradiz o que dita a prudência natural por seu lado o poder eclesiático é instituído imediatamente por Deus e oferece gratuitamente às nações a ordenação ao fim sobrenatural podendo confirmar e elevar a ciência pela qual governam as virtudes pelas quais se justificam e o culto que rendem a Deus mas esta nova ordem de graça tem a capacidade de estabelecer de modo tão suave sobre a ordem da razão que pode respeitar a substância de todo e qualquer regime político que não esteja corrompido pois bem estamos indo por partes a ordem sobrenatural insista ser gratuito motivo pelo qual segundo a definição mesma de gratuito não é necessária segundo os princípios mesmo da natureza racional e social do homem ou seja não é necessária com necessidade de natureza mas é necessária por necessidade proveniente da própria ordem sobrenatural pelos dois motivos que já referimos pela elevação ao fim sobrenatural querida querida por aquele que é autor de toda ordem natural e sobrenatural e porque por consequência a natureza decaída de sua justiça original pelo pecado original ficou ferida em sua própria ordem aprofundemos ainda Deus poderia ter oferecido a sempre gratuita elevação à ordem sobrenatural como um dom eletivo que Adão e seus filhos pudessem ou tomar ou deixar pegar ou largar se aceitassem a justiça original ficariam ordenados a participar da glória divina se renunciassem a justiça original deveriam cuidar de ordenar seu fim próprio de sua natureza teríamos então dois gêneros de cidades umas de simples homens e outras de na expressão irônica de de caldeirão de elfos imortais ainda que fossem humanos sucede porém que Deus não deixou a possibilidade de renunciar a obra a ordem sobrenatural senão que como senhor que é de toda e qualquer ordem convidou a todos as bodas de seu filho Cristo isto é a fazer-se a tornar-se partícipes do mistério da união entre o verbo e a humanidade foi assim que Deus constituiu Adão com a justiça original associada como dom a sua própria natureza de maneira que não faltasse essa elevação a nenhum de seus filhos este benefício gratuito gratuito por sua própria essência se tornou devido por livre e misericordiosíssima determinação do nosso criador a necessidade da ordem natural reside portanto na própria natureza humana mas não porque decorra dos princípios da natureza mas porque o criador quis adornar livremente e bondosamente a natureza humana com a graça daí que o homem não pode estar perfeitamente retificado na ordem natural sem que o esteja ao mesmo tempo na ordem sobrenatural ou seja não pode dar-se uma perfeita ordenação do homem ao fim natural porque a natureza humana foi orientada por Deus ao fim sobrenatural orientada gratuita liberalissimamente e bondosamente e a consequência extraordinária desta condição da raça humana é que pelo pecado pessoal de Adão e Eva o gênero humano não só Adão não só a humanidade ficou privada da graça santificante senão que tal privação afeitou a própria natureza dos filhos de Adão toda a sua procriação na ordem natural o que pertence à natureza do homem é necessário e só o acidental e contingente depende da livre vontade de modo que a geração natural não transmite aos filhos nem as virtudes nem os vícios dos seus progenitores mas na ordem sobrenatural tal como impôs Deus é dá-se que a justiça original associada à própria natureza humana em Adão e Eva é como é sempre por essência bom gratuito depende da livre vontade e poderia perder-se pelo pecado ao perdê-la aquele que era o primeiro pai da humanidade Adão todo o gênero humano recebeu a natureza em estado de privação ou seja privação resultante da vontade má de Adão e portanto verdadeiro pecado eis o pecado original e com efeito toda privação é a ausência de um bem devido a dado sujeito o que implica duas coisas a ausência do bem e o estado de imperfeição deste mesmo sujeito a doutrina católica ensina que o pecado deixou duas consequências no filho de Adão a ausência da graça santificante e o estado de fraqueza da própria natureza humana uma languidez o langor da natureza daí que tanto o homem como o estado não só não podem levar-se por si mesmos ao fim sobrenatural sem que sejam redimidos pelo redentor Jesus Cristo senão que tampouco podem retificar-se perfeitamente na própria ordem natural um aspecto desta situação um aspecto cruel é que os estados não cristãos são plenamente culpados de suas desordens porque são certamente sociedades perfeitas que têm em si todas as potências necessárias para estabelecer a justiça embora lhes seja impossível ordenar-se devidamente sem a graça de Deus como podem ser culpados do que lhes é impossível é-lhes impossível por suas próprias forças mas não lhes é impossível com a graça de Deus que não lhes faltaria se fizessem tudo o que está a seu alcance quando o liberal diz o estado é sociedade perfeita e não necessita da igreja devemos esclarecer que sua própria perfeição lhe basta para a culpa mas não para o mérito é suficiente para ir merecidamente ao inferno e para não alcançar merecidamente o céu Cristo então pode deixar aos reis a plena autonomia jurídica dividindo a autoridade eclesiástica e a política em duas esferas ou jurisdições distintas porque a ordem sobrenatural é gratuita e o estado é por natureza sociedade perfeita com todo o necessário para ordenar mas a ordem sobrenatural é necessária e sem ela nem o homem nem a sociedade pode alcançar a salvação fim último transcendente nem a perfeição própria fim último imanente está na hora de terminar não há regime político legítimo se não se ordena ao bem comum temporal mas tampouco há verdadeiramente verdadeiro bem comum temporal se não guarda seu ordenamento essencial ao fim último que é sobrenatural por conseguinte não há legitimidade no regime político se não se abre ao governo de Jesus Cristo que é o único rei capaz de conduzir os indivíduos e as sociedades à salvação mas Cristo rei quis deixar aos estados seu ordenamento próprio na medida na medida em que correspondam correspondam à ordem natural e não sejam corruptos pedindo-lhes porém que se subordinem à sua igreja no que diz respeito à ordem sobrenatural portanto é preciso dizer o estado é sociedade atualmente perfeita quando está devidamente subordinado à ordem eclesiástica porque neste caso os homens são curados pela fé e pela graça e a paz política é prelúdio da paz eterna assim como a graça não absorve a natureza assim tampouco a igreja absorve a ordem natural do estado o estado é sociedade potencialmente perfeita quando suficientemente organizado na ordem natural não entrou ainda na igreja porque só tem a possibilidade de ordenar sua felicidade eterna e de alcançar a felicidade temporal na medida mesmo em que se converta acrescente-se ainda que é muito difícil que um povo se ordene suficientemente na ordem natural sem a ajuda da igreja eu diria que é impossível o estado que se opõe portanto deliberadamente a sujeitar-se à igreja não é pois autêntico estado mas ilegítima tirania razão porque o mundo inteiro quase inteiro hoje em dia é ilegítima tirania isso é assim porque não há autoridade legítima que possa erguer-se como obstáculo à salvação dos homens a sociedade eclesiástica por seu lado é sempre em todo caso sociedade perfeita porque a finalidade que busca é superior à da sociedade civil e não depende desta em termos havendo sido perfeitamente constituída por Cristo quanto a seus poderes e suas leis mas vejam atenção tampouco devemos entender sua perfeição como se nada em nada dependesse da sociedade civil porque assim como a graça não pode dar-se em um indivíduo gravemente desordenado em suas disposições naturais porque a graça supõe a natureza assim também como bem o sabemos hoje neste mundo neopagão é extremamente difícil que a potestade eclesiástica cumpra sua função perfeitamente quando os fiéis cristãos vivem em nações com constituição anticristana é então a última solução a solução terminal daquela objeção a distinção de ministérios em esferas de jurisdição separada era não só possível porque a natureza não exige por si mesma a graça e a graça não tira a natureza senão que também era muito conveniente porque os povos com seus reis sempre soberbos só poderiam dispor-se pouco a pouco para ser batizados e nunca teriam entrado na igreja se previssem ser despojados de seus setos mas devemos esclarecer que a distinção não era obrigatória porque Cristo é certamente rei do reis e poderia ter delegado em um único vigário o papa todos os seus poderes sacerdotais e reais assistindo com sua providência para de bom grado ou de mau grado incorporar-se todos os reinos sob seu único império a igreja portanto é certamente uma sociedade de indivíduos de famílias de sociedade como se disse lembre-se no sede contra não é contraditório que um todo que é em si perfeito ou seja o Estado se torne parte de um todo maior a igreja para alcançar outra ordem de perfeição quanto as quatro exigências que Mazela dá para uma sociedade perfeita é preciso dizer que todas elas se cumprem para o Estado se esclarecemos que valem em seu gênero o Estado não é parte da outra sociedade de seu mesmo gênero ou seja política não tem um fim subordinado mesmo gênero ao fim de outra sociedade tem esses mesmos meios necessários para sua conservação e para o alcançamento de seu fim é em seu gênero juridicamente independente é verdade que a independência jurídica do Estado é uma concessão gratuita e não uma exigência necessária da ordem civil porque a ordem civil não se basta a si mesmo em sua ordenação ao fim último mas não é uma concessão que lhe faz o Papa e sim que lhe fez Jesus Cristo e que o Papa não tem autoridade para anular também é verdade que a subordinação dos Estados à igreja tem tal importância que pede exige uma regulação jurídica eclesiástico política como de fato se foi dando progressivamente nos reinos cristãos nos reinos da cristandade mas mas esta legislação não deve terminar por unir a ordem eclesiástica e a política numa única esfera porque então seria contra o desejo a vontade de Cristo que crie em sua alta sabedoria que permanecessem distintos bem é o único caso em que se deu tal união foi nos Estados pontifícios em que o Papa também se tornou chefe político mas esta exceção única e que foi fonte certamente de muitos conflitos tornou-se necessário para evitar conflitos muito maiores os conflitos muito maiores que implicaria a dependência econômica do Vaticano com respeito a algum governo civil a igreja é autenticamente uma sociedade de sociedades porque os Estados assim como os indivíduos e as famílias devem tornar-se súditos da autoridade eclesiástica enquanto tais e não só não deixam de ser por isso sociedades perfeitas porque assim mesmo o quis Cristo se não é que só começam a ser perfeitamente sociedade perfeita perfeita ao ingressar na igreja em seguida a citação feita pelos liberais o manejo liberais da imortalidade é tal como vimos na objeção é diz leão 13 é o seguinte Deus providentíssimo é estabeleceu as duas é Deus providentíssimo que estabeleceu as duas jurisdições deve ter compostas as atividades das duas reta e ordenamente porque as autoridades que há por Deus foram ordenadas como diz São Paulo em Romanos 13 é necessário portanto que entre as duas potestades intervenha certa ordenada conjunção que não sem razão é comparada que se dá entre a alma e o corpo do homem veja voltamos a minha preferida citação esta analogia como eu disse é analogia de proporcionalidade própria a ordem eclesiástica então continuo é muito propriamente como a alma que vivifica os estados sem dissolvê-los em sua ordem própria o que lhes permite constituir-se de modo devido em ordem a seu próprio fim mas ordenando-os ao fim último razão porque seu fim será um fim intermediário ou meio com respeito ao fim último e como é uma única alma a que vivifica muitos estados ajuda ajuda que se coordenem entre si na unidade maior da esfera eclesiástica constituindo-os naquilo que tão propriamente foi chamado cristandade é perdoem a extensão com respeito ao conceito aliás de subsidiariedade é muito mal usado pelos humanistas liberais pensamos devemos pensar que não anula nada do que foi dito o conceito de subsidiariedade é um conceito muito amplo e se usa mais a miúde para explicar a relação que deve dar-se entre o Estado e as sociedades menores que o compõem mas também pode aplicar-se como um modo diz o padre Caldeirão análogo extremo quando a sociedade menor goza de plena e própria jurisdição e termino com Caldeirão quanto a geometria desta situação é preciso dizer que embora a esfera eclesiástica seja distinta da esfera política não se trata de uma esfera espiritual que se entrecruza com a organização internacional da esfera política uma e outra ordenadas em direções perpendiculares senão que aquela a esfera eclesiástica contém esta a esfera política a maneira como segundo a astronomia antiga a incorruptível esfera solar continha e regulava as gerações e corrupções da esfera terrestre porque o fim segundo quid último que tem o poder político está essencialmente subordinado ao fim simplititer último aquele a que está ordenado propriamente o poder eclesiástico e termino por aqui perfeito professor o senhor antes de concluir eu elaborei algumas perguntas poderia fazê-las sim então a primeira seria a tolerância de cultos heréticos no privado sempre deve ocorrer pois o contrário não consistiria em coação de consciências e aderir em que a fé católica é verdadeira ponto condenado pela igreja que seria que seria no caso a liberdade de consciência tanto pregada pelos modernistas recentemente desculpa a interrupção é que é um argumento muito envolve seria interessante esse argumento substitui Deus pela consciência porque a proibição de cultos não cristãos ela se dá exatamente em ordem a salvação das almas porque o culto público em princípio de falsas religiões corrompe as almas logo é é caminho para a condenação eterna de muitas almas mas tudo isso depende na prática da conjuntura da situação concreta Santo Tomás diz na Suma que o culto dos judeus deve sempre ser permitido por quê? porque segundo Santo Tomás é culto público hein? porque segundo Santo Tomás é os cristãos vendo o culto judaico pensarão como era primitivo este culto e como o nosso é superior os demais cultos é se tudo o permite é devem ser permitidos apenas privadamente é mas como diz Leão 13 há que em certas situações há que tolerar há que suportar certos males para que não adivinhem males maiores então por exemplo na Espanha século XII havia o culto público judeu e muçulmano não só judeu mas muçulmano era permitido e mais que isso nas nas procissões de corpos crist os judeus e os muçulmanos iam na rabeira da procissão com seus próprios cultos está certo ou seja tudo depende vamos supor que hoje a maioria do povo pela fé aceite um governo cristão no Brasil e vamos supor que essa maioria corresponda a 60 65% né então se instalaria um governo cristão mas 35% de outros cultos de falsas religiões é algo que se não se lhe permite em certa medida o culto público pode isso acarretar um prejuízo para a paz social que é um dos fins próprios do poder civil ou seja uma nação em guerra civil é uma nação que não consegue ordenar-se efetivamente a salvação da multidão então pode ser que se tolere e pode ser que não se tolere o culto público com essa ressalva feita por Santo Tomás claro que o magistério da igreja nunca disse nada parecido nem nunca desde disse o culto judaico que deve sempre ser permitido segundo Santo Tomás e olha que Santo Tomás era bastante duro com os judeus então tudo depende da ordenação a Deus e da salvação das almas e da paz social dessa tripla equação é que resolvendo essa tripla equação é que a prudência política de um governo cristão ditará as normas religiosas de convivência de convivência religiosa entende não é possível resolver isso em abstrato apenas dizer que em princípio não se deve permitir o culto das falsas religiões salvo a religião judaica perfeito uma segunda pergunta que eu tenho armazenada aqui seria quando se proíbe o culto público de uma religião herética não estaria assim coagindo indiretamente a consciência da heréia acreditaram que o cristianismo é verdadeira religião disse que o motivo para seu culto público ser vedado é que o Estado professa publicamente que a religião deste herético é falsa e portanto falso quem diz não é o Estado quem diz é a Igreja e a Igreja pelo Papa e o Papa é o vigário de Cristo e tem a assistência do Espírito Santo mas pode-se inverter a pergunta a permissão de cultos falsos não forçaria a consciência da maioria católica ao ponto de sua perdição eterna? Realmente é uma visão muito materialista apenas é essa filosofia da consciência isso é parte do modernismo perfeito então a última para encerrar não quero mais tomar o seu tempo seria São Tomás defende que se pode compelir os hereges sismáticos e apóstatas São Tomás defende que se pode compelir os hereges sismáticos e apóstatas a crer na fé católica porém não diz o mesmo para judeus gentios como o senhor já havia dito no início justifica isto pois os batizados estão sob sua jurisdição claro a igreja ao menos por princípio o direito de compelir um herege que pratica apenas o culto privado e crer na fé católica claro totalmente ele é ele por batizado ele foi parte da por promessa a deus promessa de batismo da da verdadeira religião ao tornar-se herege ou apóstata ele rompe o juramento do batismo e o da crisma e o do crisma e com isso se torna réu e todo réu pode ser coagido porque faz parte exatamente da função do Estado coagir o mal para sua própria salvação do 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 malfeitor como para salvação da maioria é uma se se deixa que heredes e apóstatas é é usufruam da liberdade de culto isso não só é ser conivente com a própria condenação desses é hereges e apóstatas como ser conivente com a possibilidade pública de que influam é sobre os não heréticos e não apóstatas fazendo com que estes é se condenem é é condena ao inferno eterno então é é não se trata de bom mocismo é mais uma vez o argumento da consciência é um argumento lideraloide mas insisto se houver uma quantidade significativa de hereges é por exemplo 35% 40% não 35% de hereges né é fica difícil é para o governo impedir-lhes o culto público mas um governo católico não lhes impediria neste caso o culto público mas tampouco os patrocinaria ao contrário a missa católica é sob um governo católico tem de ser o ato social por excelência por autonomásia o ato social máximo que se irradie para o conjunto da sociedade perfeito alguma coisa mais a ser acrescentada então alguma é eu só eu só queria dizer o seguinte é eu relembro as palavras que eu disse no início aqui do cardeal Pi né parece difícil parece que nós tenhamos uma recristianização do mundo parece difícil nem por isso devemos deixar de defender exatamente a realeza de Cristo e o Estado cristão não o Estado confessional que isso é linguagem protestante Estado cristão ou católico como queira segundo a doutrina da realeza de Cristo porque assim como ninguém vai acabar com o pecado e no entanto nunca deixamos de denunciar o pecado assim também ainda que nunca possamos recristianizar o mundo e as nações nunca devemos deixar de dizer que se as nações não se põem sob a realeza de Cristo serão pastos de demônios e cadáveres de sociedade perfeito afinal nós devemos relembrar sempre que nós nunca fomos chamados a vitória nós fomos chamados ao combate como já disse São Paulo e Santo Ambrósio onde em todo combate há uma coroa agora que nos mantemos benignos só nos basta após a batalha receber das coroas exatamente então gostaria de encerrar aqui professor muito obrigado por ter despendido tanto tempo por ter sido uma questão tão interessante e infelizmente tão esquecida que como o senhor já bem disse estamos na pós cristandade a bula com as primas foi lançada já na pós cristandade e mesmo assim ainda vale a pena salientar a majestade de Cristo não importando se as pessoas acreditam ou não mesmo sim então boa noite professor boa noite boa noite a todos obrigado pela paciência me ouviram aí duas horas e meia quase e continuo à sua disposição esse assunto me é muito caro já há muito tempo eu nem conhecia o padre Caldeirão eu já tinha decidido que lutaria por ele e se Deus me der a graça continuarei a tratá-lo a insistir nele até até o último suspiro obrigado a todos até uma próxima oportunidade tchau Obrigado.